No vídeo, o macaco anda no telhado de uma casa em Aparecida de Goiânia. Olha isso, gente! Segundo os moradores, o animal estava em busca de comida. Nesse outro vídeo, um lagarto, Teiu, é filmado por um morador de Inhumas. Ele estava perto do sistema de captação de água da cidade. E não para por aí. Moradores de Brasabrantes registraram um filhote de Tamanduá Bandeira numa mata no meio da cidade. Além desses, vários outros animais da vida silvestre podem aparecer com mais frequência nessa época do ano. Às vezes alguma onça é um caso excepcional. Um cervo, talvez um tatu, uma anta, um tamanduá, entendeu? Mas normalmente os mais que são mais vistos são aves que conseguem vir para cá, tem mais acesso. E alguns lagartos maiores. E o motivo para esses bichos deixarem o habitat natural é o fogo. De janeiro até agora, o Corpo de Bombeiros já registrou quase 5 mil incêndios florestais. Segundo a corporação, 99% das queimadas são provocadas por ação humana. E isso tem um impacto desastroso no meio ambiente. Os animais fogem em busca de proteção e comida. Mas acabam reencontrando no meio urbano o seu maior predador, o ser humano. Se uma onça vem para a cidade, qual que é a reação da gente? A gente tem medo, ela pode atacar, ela pode nos ferir, pode inclusive nos matar. Então a nossa primeira ação, às vezes, é de matar aquele animal. Além da devastação da vegetação, o fogo acaba acelerando a extinção de várias espécies. A extinção, ela está, assim, batendo na nossa porta e muita gente não vê, certo? Com a perda de animais que são muito importantes para o equilíbrio. Porque às vezes a gente pensa que certas espécies não vão fazer falta, mas todas fazem falta. Todas estão ligadas. Por exemplo, a gente lembra disso da escola, da cadeia alimentar. Se você quebra um ciclo dessa cadeia alimentar, toda ela vai ser desfeita. Mas você pode se perguntar, o que o ser humano tem a ver com isso? A especialista responde. A gente tem tudo a ver com isso, porque a gente não vive sozinho. O ser humano, ele não é o único que está nesse meio, nessa biodiversidade, nessa linha de cadeia alimentar. Às vezes a gente pensa que a gente está no topo dela, mas não está. A gente está no meio. Nós estamos todos conectados. Então, se essas espécies forem à extinção, nós também estamos fadados a ela. Não agora, mas no futuro. E no caso de algum animal silvestre ser visto em área urbana, acionar imediatamente os órgãos competentes. Você pode ligar para o Corpo de Bombeiros, no 193, ou para a Agência do Meio Ambiente, que é o 3524-1412. E aí, o Corpo de Bombeiros, nós Guerreiros, com o Corpo de Bombeiros é um perfil muito grande. E aí, ou seja, você pode ligar para o Corpo de Bombeiros, isso parece que ainda ia adequar para o Corpo de Bombeiros... ... 지� é. E aí, o Corpo de Bombeiros, vai começar o Corpo de Bombeiros.